e fala galerinha tranquilo bem eu quero te dar uma dica para evitar que a sua máquina de lavar estrague tá que ela queime e etc e tal então a primeira coisa que a gente faz pessoal ó sempre tá deixa a máquina encher do jeito que tá aqui ó tá vendo ela vai encher depois que ela cheia até o ciclo que eu escolhi aí sim eu coloco o sabão em pó na água tá depois que eu colocar o sabão em pó na água eu deixo ela bater na turbo um pouquinho só e já começa a jogar roupa eu não coloco agora o sabão em pó tá que se eu colocar agora o sabão em pó conforme ela vai enchendo vai criar muito espuma do sabão em pó e isso danifica a sua máquina porque ela vai encher de espuma aqui vai molhar aqui dentro coletivo esse aqui pelo menos essa máquina eu comprei de botão mas a outra que eu tinha estragou porque era aquele digital então estraga passa por aqui ela estraga tá outra dica muito importante quem usa alvejante né eu uso aqui o IP né que é o amaciante e eu não coloco o sabão aqui não tá pessoal seja em pó seja em líquido eu não ponho eu boto direto na água eu boto geralmente o sabão em pó como eu te falei depois que ela encher o ciclo ela começar a bater com água aí eu boto o sabão em pó deixa bater um pouquinho boto água boto a roupa perdão eu não coloco a roupa eu não coloco sabão na água e deixa cheque o sabão e eu não coloco sabão aqui tá pessoal não coloco por quê se você colocar sabão em pó aqui o líquido líquido não vai porque ele vai vazar né mas geralmente o pó que que acontece conforme vai jogando água e vai passando por aqui vai criando espuma e aquela espuma que vai dar aqui ela vai passar por toda transmissão aqui essa não porque essa é de botãozinho né e agora aquela digital que é tipo a minha geladeira deixa eu te mostrar tá vendo aqui a gente coordena coordena aqui né na ó deixa eu botar aqui ó tá vendo ó ó eu botei aqui no mínimo porque não tá tão calor botei no médio então a minha antiga máquina da Brastemp também era assim então conforme essa espuma vai dar aqui ela passa pelo circuito e queima sua máquina e para aquele circuito que todo vem naquela Brastemp aqui é uma fortuna tá aí você acaba perdendo a garantia depois de um ano isso dá problema então nunca põe sabão em pó aqui só alvejante e espera ele enxergar com água depois que ela enxergar você assim você vai colocar o seu sabão em pó ok mas nunca deixando ele enxergar o sabão que ela vai dar espuma e vai estragar sua máquina dica do Maurício da farmácia quem gostou não esqueça de dar seu joinha seu like positivo tá e deixa seu like e se inscreva no canal caso você não seja inscrito